Verão no Centro Histórico A nova música portuguesa volta a covilhar Senhor Doutor Escadinhas do Castelo 1 de Setembro 21 e 30 Nos barcos o teu casto é escarrar-se Com um lugar cativo ao bocão O cotovelo encosta a ver quem passa Quem esvazia algebeiro por paixão Espreitando sempre a qualquer promoção